Aprendi o batata, mas o gacueiro é o que você quer do pé Ser original, toca, vira e pau e dança a voz de pé Aprendi o batata, mas o gacueiro é o que você quer do pé Ser original, toca, vira e pau e dança a voz de pé Meu corpo não nasceu para o césar lá Sou filho de Alapim, ó e ó e ó e ó A liberdade é teu, a ché de fala Aô, cabeça e lé Aô, cabeça e lé Aô, cabeça e lé Aprendi o batata, mas o gacueiro é o que você quer do pé Ser original, toca, vira e pau e dança a voz de pé Aprendi o batata, mas o gacueiro é o que você quer do pé Quer verdade, não toca, vira e pau e dança a voz de pé Eu a aprendi o batata, mas o gacueiro é o que você quer do pé Ser original, toca, vira e pau e dança a voz de pé Aprendi o batata, mas o gacueiro é o que você quer do pé Eu aprendi com a batalha, joga capoeira, me pego em casa, um é Ser original, toca-me ir dançar a pote Eu aprendi com a batalha, joga capoeira, me pego em casa, um é Eu aprendi com a batalha, joga capoeira, me pego em casa, um é Eu aprendi com a batalha, joga capoeira, me pego em casa, um é Sou filho de alapim, ai ó, a liberdade é meu, a cheque fala Caô, caô, cabecilé, caô, caô, cabecilé, caô, caô, cabecilé, caô, caô, cabecilé Caô, cabecilé, caô, meu corpo não nasceu para sentar lá Sou filho de alapim, ai ó, xancô, a liberdade é meu, a cheque fala Caô, caô, cabecilé, caô, cabecilé, caô, cabecilé Música Música